Música Ó, parceiro novo, André, meu camarada, indicado por amigos. E isso aqui é fundamental em Santos. Eu que sou mega bairrista, velho. Falou mal da minha cidade, eu defendo. A empresa do cara chama Santista, né? Começou a ver. Bom tê-la aqui no Namorão, né? Obrigado, cara. Obrigado, estamos aqui há alguns anos nesse ramo. Trabalhando com a restauração. Estamos fortes em seguradoras, trabalhos particulares. Estamos indo agora para esse ramo de barco, embarcações, tapeçaria, polimento, pintura. A gente trabalha com tudo aqui. E olha, ele é do ramo há tanto tempo, que há uns anos atrás. Não vamos falar quantos, senão vamos falar que nós é velho. Vai mostrar que nós é velho? Vem pra cá, não foge, não foge. É, aí vamos mostrar a nossa idade. Até o sol saiu hoje, o cara é pé quente. Mas ele trabalhou lá nos Estados Unidos, cara. E os caras ficam pentelhando até hoje. Volta pra cá. E ele estava me mostrando as fotos das naves lá, cara. Sua nave, Lamborghini, Ferrari. Sinto muita saudade disso e vamos tentar implantar isso aqui no Brasil, né? A experiência que a gente ganhou lá pra incrementar o nosso negócio aqui no Brasil. Agora uma novidade que eu não sabia. Não sei nem se eu tô gravando aqui. Ou na moral, se eu tô gravando o Bolt TV, cara. Porque você também mexe com o mundo náutico. Então vocês estão vendo imagens aí. A equipe dele pulindo o barco de um cliente. Fez estofamento, capota, tudo, cara? Tudo. Fizemos tudo no barco. O barco ficou lindo. Fizemos uma parceria bacana. Como você pode ver, as costuras, os detalhes. Ficou bem bacana o trabalho. E quem tiver barco aí, procura a gente por orçamento, né? A gente não perde nada aqui. Vamos fazer tudo. Olha, o cliente escolheu a cor do couro. O tapeceiro foi primordial. Porque barco, a costura... Não sei se eu me corri se eu estiver falando besteira. A costura é diferenciada, parece que ela é dupla e tal. E o Capri, vocês estão vendo imagens aí de uma Hill Star 30 pés. Muito legal. Ficou, ficou bacana. Ficou bacana. O cliente ficou satisfeito. O polimento também ficou bacana. O barco estava bem amarelado. A gente conseguiu revigorar a pintura dele. Ficou bacana. Ficou bacana mesmo. E, ó, loja cheia. Eu cheguei aqui, tem carro até na rua. Tem vários aqui, né? Tu vai ter que pegar o galpão do lado, né? Vamos, vamos pegar. Quem sabe ano que vem a gente está tentando crescer um pouquinho. Aos poucos, né? Devagarzinho a gente vai crescendo. E aí você está fazendo funilaria, tapeçaria, mecânica também, né? Mecânica também. Tem uma grande promoção aí também pessoal para frotista. Quem tiver empresa aí, mais de cinco carros, a gente tem um valorzinho diferenciado aí para troca de óleo, filtro, freios. E procura a gente para fazer uma parceria. Vocês vão não se arrepender. Agora eu tinha que te perguntar assim. O cara tem seguro. Aí atende seguradora? Quais seguradoras? Atendemos todas as seguradoras. Todas as seguradoras. A gente consegue fazer um acordo com todas. E a gente dá uma quebrada bem na franquia. Consegue dividir bem a franquia do pessoal aí que está... A situação não está fácil para ninguém. Então a gente consegue dividir essa franquia aí em cinco, seis vezes no cartão. Aliás, me corri se eu tiver errado. Porque, por exemplo, hoje o mercado, o cara está evitando trocar de carro para todo mundo sem dinheiro. E aí melhora a restauração de um carro, né? Fazer aquelas batidinhas e tal e não trocar de carro. Sim, positivo. A gente tem feito bastante pintura geral, restauração interna, externa. O pessoal que está querendo ficar aí mais dois, três anos com o carrinho. Vem aqui que a gente faz um pacotinho bom para arrumar o teu carro. Uma pergunta de leigo geral. O carro é azul metálico. Aí o cara... Antigamente a gente via muito o carro andando na rua. Fala, olha, a porta está de outra cor e tal. Como é que é hoje? Como é que funciona isso? Não perdeu o tom do carro. Hoje com a gente não tem mais isso. Hoje a gente trabalhando... Temos um colorista. Colorista treinado para isso. Então a gente pega a parte do carro original. Ele manda fazer a tinta. A gente acerta a tinta. Como está o seu carro? Não tem mais essa de andar com uma peça de cada cor no carro. Aliás, nós estamos inventando moda aqui. Eu vou gravar isso também. Eu envelopo barcos, que todo mundo sabe. E nós estamos inventando uma técnica. Que nós vamos invernizar esse vinil, é isso? Vamos invernizar, vamos deixar brilhando. Geralmente quando a adesiva fica meio fosco, né? O brilho não fica 100%. Então agora nós vamos invernizar esse vinil. E logo logo vai estar aí no vídeo para ver como fica, né, Leta? Olha, em dezembro. Aliás, esse programa está vindo para dezembro, mas para cá não foge, não foge. Em dezembro nós vamos mostrar essas imagens. É porque eu estou elaborando a arte final desse barco. É uma Excalibur 39 pés. Aí nós vamos adesivá-la. Porque geralmente quando eu faço assim, por exemplo, o cliente não é... Por exemplo, o Sander é um vinil vermelho. Nesse cliente foi uma impressão digital. Por cima a gente põe um vinil de 0,8 milímetros, muito fino, transparente, para aumentar um pouquinho o brilho e meio segurar os raios UV. Durabilidade, né? Mas ainda não é o brilho ideal. Então se isso der certo, vai explodir no mundo náutico. E aí o André vai ser meu parceiro nisso. Vai levar o compressor na marina, vai empapelar o barco. Invernizar o vinil. É isso? Invernizar o vinil, isso. Você acha que vai precisar dar uma lixinha antes? Aí depois de invernizado, a gente quebra uma lixinha e dá aquele polido, polida para o brilho, realçar mais. E aí é brilho para 10, 15 anos. Olha, é o seguinte. É Conselheiro Nebras, entra Binte e Cura, Rua 7 de Setembro, é isso? Isso. Binte e Cura, Rua 7 de Setembro. Número 160, pode vir, confiança. Galera, aqui vocês vão ver imagens aí da galera trabalhando. André, é bom tê-la aqui no Namoral. Obrigado, Deta. Boas vendas, bons negócios. Obrigado. E quando inaugurar o galpão aqui do lado, chama a gente, a gente põe uma banda para tocar. Se Deus quiser, vamos para a Bandelec. Valeu. Diga nas imagens. Diga nas imagens. Diga nas imagens. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri